Vem embora, vamos conversar? Oi, Nicky, Jonathan, Van Nisse, Jim, Guimarães, todo mundo ligado no Tudo de Boa, Jeane Moreira. A live tá que tá, hein? Só gosto assim. Gosto desse jeito. Oi, oi, gente! Bom dia pra todo mundo! Chega mais! Que hoje é segunda-feira e você está no nosso Tudo de Boa! Tô muito feliz! Eu tava até falando com o pessoal do Facebook, você também já pode se conectando com a gente na nossa página, lá no Facebook TV Ponta Verde SBT, que é bom a gente começar a segunda-feira com alto astral, com sorriso no rosto, porque muitos dizem, nossa, vai começar a semana, a semana vai ser longa, tô cansado, tô baixo astral, já eu penso o contrário, eu penso que a gente tem que começar com um sorriso no rosto, muita fé em Deus, e vamos olhar pra frente, um dia de cada vez, e Deus nos dá a força que a gente precisa pra começar a nossa semana, não é isso? e eu contei a sua participação, sejam bem-vindos, nosso Tudo de Bom tá começando agora, vai lá no Instagram, na tela, gente, Tudo de Bom, underline a ele, underline a ele, segue a gente, compartilhe o seu fã com a gente, marcando o nosso vídeo também, e marca também, calcatele, arroba Monique Freitas, tá com certo? acompanhando com a família, Monique, lá tem filtro, dá pra usar o nosso filtro, dá pra tirar foto, dá pra tirar foto, você acompanhando o nosso programa, quero te ver, quero te ver, sim, não se liga, não se liga, não se liga, não se liga pra você, não se liga pra você, roda aí, roda aí. No Tudo de Bom de hoje, no Tudo de Bom de hoje, vamos saber as notícias dos famosos, e o que deu, e falar com o nosso giro, dá o R, tem atualização dos casos, moda e beleza, moda e beleza, o poder das unhas, um gel, 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 a novidade é que elas agora vêm em vários tamanhos, vários tamanhos, formatos variados, as cores e design não ganham espaço no escúdio, e fala sobre o assunto, e a cultura afro, e a cultura afro, roupas na vivência, e claro, aqui em Maceió, aqui em Maceió, existem diversos salões que valorizam, que valorizam, que deixam as madejas, com as bandejas, infecáveis, são tranças, são tranças, que valorizam a beleza negra, e elevam a autoestima, e ainda mais uma encurtagem, sobre a série, e laços da vida, tema de hoje é, tema de hoje é, prevenção ao câncer de mama. Muito bem, muito, muita alegria, muita alegria, vocês estão, vocês estão, gostam, gostam, um beijo especial, um beijo especial, José Francisco, José Francisco, Maris, Serão José, Serão José, NG, Santos, X, Santos, Vaux, Chicão, Chicão, que mais a gente está, quem mais a gente está, uma de olheira, 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 um beijo pessoal, obrigada, obrigada pela partilhação, companhia, chegou a hora, chegou a hora, segunda-feira, a gente sabe as notícias, a gente sabe as notícias, o que deu que falar, o que deu que falar, o nosso giro, o nosso giro, te adianto, será que tem reconciliação, tem término, tiro da web, roda a vinheta, aí, Muito bem, começamos com esse casal, temos que nos atualizar, sobre esse casal, na tela, o Gustavo Lima, e a linda, Andressa Suíta, casal referência, né gente, para muitas pessoas, casal perfeito, porque mostrava isso, na internet, aí a gente vem atualizar, para você, porque semana passada, a gente contou, né, Eles terminaram o casamento, a hora de, 8 anos de duração, mas, viemos com a atualização, o que é que aconteceu, Mônica, é o seguinte gente, é o seguinte, o Gustavo Lima, apagou a postagem, que tinha no Instagram dele, em que ele anunciava, a separação, de Andressa Suíta, de Andressa Suíta, pois é, o post foi deletado, um dia depois, da primeira live, do embaixador, vocês assistiram a live? Comenta aqui no Facebook, que eu estou louca, para saber, eu achei o embaixador, um pouco, para achar, vem aqui, aí gente, após o término, né, do relacionamento, ele fez aquele pronunciamento, no Instagram, mas já apagou, tá certo? E, depois de excluir o vídeo, onde ele explicava os motivos, né, em relação ao fim do casamento, ele postou, uma foto, enigmática, tá certo? Que já está aqui na tela, é essa, coloca aí em tela cheia, para o pessoal, ele está de braços abertos, em uma paisagem, né, foto preto e branco, eu acho que é um mar, né, ali na frente, só são montanhas, não dá para entender direito, agora, a questão é, tem como dar zoom, não, na pessoa, mas assim, ó, mostra aqui, foca aqui em mim, por favor, o detalhe dessa foto, que estão especulando, é o seguinte, aqui na mãozinha do Gustavo Lima, tem uma aliança, tá? Acessem aí o Instagram dele, ou do Tubos Bom, ó, tem como dar zoom, ó, tem uma aliança, ou seja, será que houve aí uma reconciliação? Não sei, né, estão especulando, até porque ele apagou o vídeo, né, onde dizia os motivos, enfim, estão falando também que, foram muitos comentários na live, sobre o nome da Andressa Suíta, volta para a Andressa Suíta, família perfeita, enfim, é, o cantor não tocou no nome dela, nem tocou no assunto da separação, tá certo? Entre as músicas cantadas, o embaixador, cantou a música, aquela, né, Investe em mim, né? Investe em mim, aposta tudo em mim, a canção que marcou a relação do cantor com a esposa, né, tem até vídeo deles cantando juntos, enfim, a gente vai acompanhar, continuar acompanhando, é, o desenrolar aí, dessa situação, mas fica aí a foto enigmática, será, você acha o quê? Voltou ou não voltou? Voltou? Ó, todo mundo aqui acha que voltou, voltou, né? A gente fica na torcida, se voltou ou não voltou, a gente vai descobrir logo, logo, olha, mais uma notícia, mais um relacionamento, que chegar ao fim no mundo sertanejo, gente do céu, que urucubá que é essa, hein? Depois de Guchavo Lima, tira ela aqui da tela, que Guchavo Lima já foi, agora vem, sabe quem? Luan Santana e Jade Magalhães, que terminaram o noivado. Não, gente, não tô conseguindo acreditar nisso, sabe? O mundo sertanejo está desse jeito, eles estavam juntos há 12 anos, e os rumores do término, já circulavam, mas a assessoria do cantor negava, olha os dois juntos aí, eles sempre foram muito discretos, né? Aí, gente, o sertanejo postou uma foto, né? Essa foto aqui, ele postou uma foto que ele tá sem aliança, de noivado. Cadê? Ai, gente, mas às vezes eles tiram pra fazer algum trabalho, tem isso também, hein? Né? Os artistas são assim, mas ele postou essa foto, ó, onde dá ênfase, aqui, ó, mãozinha de fora, sem aliança. É uns colocando a aliança, outros tirando a aliança, e por aí vai. Aí, calma aí. A última vez que os dois apareceram juntos foi no dia 26 de setembro, numa live do cantor, né? Com a Julia B. Olha, lá vem especulação. A última foto da Jade, com o noivo, né? Foi no dia dos namorados, dia 12 de junho. Aí, qual é o babá da novidade, hein, Shu? Ah, tá. A novidade, gente, é que o Luan fez um clipe super sexy, super sensual, né? Com a cantora Julia, que inclusive participou da live junto com a Luisa Sonza e com o Luan Santana. Tem trechinho do vídeo aí? Da Julia? Olha, o clipe é, o nome da música é Inesquecível. Eles estão sexys. Olha aí o clipe, vamos dar uma olhadinha. E aí, gente, a gente vai ficar acompanhando essa situação. Já estão falando que a Julia, especulando na internet, que ela pode ser pivô dessa separação. Enfim, né? Vamos continuar acompanhando. Mas o clipe tá lindo demais, hein? O último clipe que deu o que falar foi do Vitão com a Luisa. Enfim, é isso. Inesquecível, tá, gente? O Giro da Web vai ficando por aqui. E quarta-feira a gente volta com mais informação pra vocês, porque agora é hora de falar sobre o quê? Moda e beleza. Então, vamos que vamos. Roda a vinheta aí. Você piscou, já sentei. Já tô aqui, minha gente. Olha, hoje nós vamos falar sobre o poder, sabe de quê? das nossas garras, das nossas unhas. Unhas em gel. Eu tô usando unha em gel. Eu amo, né? Porque deixa a gente com as garras sempre em dia, né? Sempre assim, maravilhosa, pronta pro que daí vier. Agora, a novidade é que ela vem em vários tamanhos, formatos, cores, designs, desenhos, ganham espaço também. Por isso que eu convidei ele, que é especialista no assunto, que é o Fábio Santos. Eu disse, vem contar a novidade pra gente logo. Bem-vindo, Fabinho, tudo bem? Tudo bom, Monique. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. E estamos aqui pra falar sobre as unhas, Então vamos começar, né? Vamos sim. Você trouxe a modelo apresentada pra gente. Isso. Trouxe a Stek, já tá aqui com as unhas maravilhosas, todas decoradas, que agora é a tendência a life nails. É muita novidade, né? Isso. Então vamos começar, porque tem muita pergunta. Inclusive, você que tá em casa, pode mandar pergunta pro nosso Facebook. Fabinho, primeiro de tudo, a mulherada quer saber, né? É a estrutura da unha. A gente vai focar na nossa modelo. A gente quer saber, é unha em gel que chama? Que método é esse que fez a cabeça da mulherada? Dura tanto tempo e é tão prático? Monique, essa técnica é gel, tá? É um produto que a gente coloca em cima das unhas naturais, a gente alonga pra deixar o tamanho que a gente quiser e fica belíssimo. É gel que se usa. Isso, é um gel. Mura de quanto tempo? Até quanto tempo? Então, é importante fazer manutenção a cada 25 dias pra poder manter as unhas, entendeu? Mas aí, pode ficar o tempo que quiser com ela. Até um mês, né? Tendo cuidado, se não quebrar. Isso, um mês. Dá pra ficar até um pouquinho mais. Eu já fiquei até mais de um mês, eu confesso. Sobre a estrutura da unha, a gente já sabe que é um gel, né? A gente tem um trabalho muito bem feito que permite a gente, tipo, lavar prato, cozinhar. Pode fazer tudo, pode fazer tudo em casa, normalmente, tranquilo. Que o esmalte não vai descascar. Não, não vai descascar. O bom de tudo é esse. Olha, aí a novidade, gente, são os formatos que vêm se renovando muito, Fabinho. Conta pra gente os tipos de formato. Se tiver imagem, já vai soltando pra gente, por favor. Mônica, a gente tem o estileto, que é o que está super na moda agora, que é aquelas unhas mais pontudinhas, que todas as celebrities estão usando. tem a balerina, que ela é parecida com um sapatinho de bailarina. Tem também a quadradinha. mas não é tão... Isso, não é tão quadrado, ela vai se estreitando na ponta. Essa aí que a gente tá vendo, é a básica? Essa aí é a básica quadrada, e aí é uma francesinha. E francesinha aqui, assim, E o detalhe que não sai, pode até esmaltar por cima dessa francesinha, que não vai sair essa francesinha. E sobre as cores? A gente veio falar sobre isso, não é? A gente quer saber, pro verão, vale tudo? Pro verão, vale tudo. Tem muita moda, tie-dye agora tá super em alta, muitas cores vibrantes e fortes, muitas cores neons, tudo bem colorido, vale tudo. Muito, muita arte na unha, muito desenho, muito glitter. Aí vem a questão dos desenhos. Gente, já vai adiantando aí, que já já vou chamar o Instagram do Fabinho, que eu quero que vocês abram aí, pra gente ver o formato das unhas, tá? Mas a tendência mesmo, meu amor, são os desenhos. Tem um nome específico pra isso? São as Life Nails. Aí, meu amor, é a hora da nossa modelo. Boa tarde, lindona, tudo bem? Você se entregou, se rendeu. Não, eu tô apaixonada, né? Tenho aqui as minhas favoritas, mas eu tô apaixonada. Mostra aí, agora é a hora de você modelar. Mostra assim, a mãozinha. Gente, foca aí na mão da maravilhosa, enquanto o Fabinho vai mostrando, explicando. Fabinho, são desenhos, assim, lindos, feitos, é por você, não é isso? Isso, todos os desenhos são feitos à mão, à mão livre, dá um trabalhão pra fazer, né? A gente levou, em média, três horas e meia pra deixar essas unhas prontas. Foca bem aí nas unhas. Tem como mostrar o detalhe mesmo, gente, o desenho? Tem o que aí nesses desenhos? A gente colocou melancia, a gente colocou uma pizza, a gente colocou uma calda de sorvete, um unicórnio. Coisa linda. Corações. Não é adesivo não, hein? É trabalho manual, né Fabinho? Todo manual. E tudo feito com gel. E tudo com gel. Que é o mais interessante, tudo é gel. Gente, é pioneiro no estado, você? Eu sou um dos primeiros. Eu sou um dos primeiros e graças a Deus eu consegui chegar no mercado com bastante excelência em qualidade, porque eu me dedico bastante pra isso. Muita dedicação, Fabinho é perfeccionista. Sou demais. Falar também, gente, enquanto a gente mostra, faz assim com a mão, pra gente mostrar os detalhes, porque assim, vai de acordo com o que você gosta. Eu tô vendo ali que tem cereja, tem pizza, tem um unicórnio. tem pizza, tem estrelinha, tem uma bombinha, tem smile. Tem um arara, você gosta dele? Tem um arara, ela gosta de arara. Fabinho, também eu tenho que falar sobre você chega chegando quebrando um tabu em relação a profissões. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, sobre profissões masculinas e femininas. A gente sabe que a sociedade muitas vezes, né, impõe isso pra gente, mas isso não existe. Apenas na mente limitada das pessoas, você arrasa no que você faz. Obrigado, Monique. Muito obrigado. E você lidou com algum tipo de preconceito, digamos assim? Não. Algum momento? Ou não? Não, foi tudo muito tranquilo. Quando eu vi, eu nunca me imaginei, na verdade, fazendo unha, até sendo designer de unhas. Porque eu não cutilo, eu faço justamente essa parte do alongamento da unha, da questão da estrutura em gel. É como se fosse modelar a unha. Então, desde o começo, eu nunca tive problema com preconceito, de achar, porque é homem, que é menino, tá exercendo uma profissão. Acredito que a sociedade tá bem evoluída hoje e não tem mais essa questão de homem ou mulher em determinadas profissões. Tá tudo muito tranquilo hoje em dia. Plenamente. Olha, o Instagram tá aberto porque a gente vai ver aqui algumas fotos, tá? Incríveis. Fabinho, vai falando pra gente. Tô vendo ali uma cor azul, um roxo. Isso. Ali a cliente pediu pra fazer um aviãozinho e umas nuvens porque ela gosta muito de viajar. Por isso, a Life Nails, que aí você conta um pouquinho da sua história nas unhas. Life? Nails. Life Nails, contando a história na sua mão, gente, nas suas unhas. A outra lá a gente tem uns arco-íris com as nuvens. O masculino também ali, com óculosinho, tá vendo? Tô vendo. Os homens também não alongam, mas aí põem uma base, um brilho. Ele fez um desenhamento. Isso, é um amor masculino, isso. Tá super em alta agora. Bem fashionista. Amei. Eu tô vendo um ali bem assim, esse, não sei se é roxo, essa cor. Ela é uma sala, isso. Ela é uma sala. E aquele formato é o mais arredondado. E essa vermelha, é o estileto ou não seja assim? Essa vermelha é um estileto, só que não é um estileto tão pontiagudo. Lindíssimo. Até pra não machucar. Tem aí muito animal print que tá na tendência. Muitas cores fortes, muito azul, muito branco, Quem quiser conflita o trabalho é só seguir o Instagram, É só seguir o Instagram, Monique. Convida aí todo mundo pra se acompanhar. É só seguir o Instagram, Estúdio Neios Fábio Santos com dois T's. Dois T's. Meu nome são dois T's. E lá tem muitas informações. Aí só manda um WhatsApp pra gente, pra gente tá passando informação sobre valores, sobre horários. Com todos os cuidados, né? Tem tensas, cuidados também. Massa demais. Olha, vamos encerrar esse bloco agradecendo a presença do Fabinho. Obrigada, viu? Muito obrigada, Monique, pelo convite. Foca aí na unha dela, por favor, pra gente ir pro intervalo mostrando essas garras, né, Magia? Vamos mostrar aqui essas unhas dela, porque assim, a galera de casa tá perguntando. É adesivo? Não é adesivo não, é pessoal do Facebook. É feito com gel, unha por unha. Lindíssimo, olha isso. Mais detalhes no Instagram. Linda, amei. Amei demais. Da próxima eu vou querer assim também. Combinado. Olha esse bala comercial bem rapidinho, na volta. Vamos falar sobre cultura afro. Ela está nas roupas, na vivência e nos cabelos. Aqui em Maceió, existem diversos salões que valorizam e deixam as belas, né, com as madeixas impecáveis. E também tem a reportagem especial da série Laços da Vida. Hoje, o tema é prevenção ao câncer de mama. Tudo de bom, volta já já. te espera. Te espera. Estamos de volta com o nosso Tudo de Bom nesta segunda-feira. Obrigada demais. Obrigada pela sua companhia de segunda a sexta-feira. 11 horas. Estou aqui te esperando. Segue a gente onde? No Instagram, na tela pra você. Segui, pra sermos amigos. Tudo de Bom, underline a L. Coloca o meu agora também, ó. Vai lá, gente. Me segue, tira foto, compartilha. Vamos ficar cada vez mais assim, ó. Juntinho, juntinho, juntinho mesmo, tá? Olha, deixa eu mostrar meu look de hoje? Cabeça, mostra aí, por favor. O look da garota vestindo lotus, né? Tem que mostrar, ó. Tô muito... Tô maravilhosa, Laura Lima, hoje? Tô? Ó que lindo. A da Lotus, a loja que me veste. Eu tô muito deusa hoje. Tô me achando, hein, gente? Tem mais é que se achar, não é não, Cataline? Tem mais é que se achar, se curtir e se amar nesta segunda-feira. Simbora agora, recadinho pra família toda? Então vem comigo. Pessoal, o seguinte, atendendo a pedidos ou melhor, desejos, agora eu vou contar um segredinho culinário. Isso mesmo. O meu segredo é usar iogurte natural Bom Leite em diversas receitas. É verdade, ó. Olha ele aqui. E sabe onde eu aprendi esse toque especial? Curtindo Bom Leite no Facebook e seguindo Bom Leite Oficial no Instagram. Vai lá você também pra aprender as receitinhas, conhecer os produtos e receber todos os elogios porque você merece, é claro. Bom Leite há 30 anos, bom dia, é com o quê? É com Bom Leite, é claro. Muito bem, Bom Leite já faz parte, sim, do meu dia a dia. Olha, gente, estamos vivenciando a campanha Outubro Rosa e seguimos com a série Laços da Vida. Histórias emocionantes, depoimentos e informações sobre o câncer de mama. Hoje nós vamos falar sobre a prevenção. Vamos ver que a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou exames de mamografia pelo SUS em clínicas particulares de Maceió. E olha só, em apenas uma clínica, certo? Em um determinado bairro, chega a ser feito em média 20 exames por dia em mulheres de 50 a 69 anos. A reportagem é da nossa querida Estela Nascimento. Vamos ver. Laços da Vida Oferecimento Alfa Curativos Especializada em curativos especiais, prevenção e tratamento de feridas. Há oito anos, Laodicea descobriu nódulos benignos nas duas mamas. Desde então, a analista comercial faz o exame de mamografia uma vez por ano para monitoramento. Através da mamografia, você consegue detectar qualquer nódulo, qualquer cicho na mama. E a prevenção é sempre o melhor remédio? Com certeza. Apalpar, conhecer sua mama, procurar um profissional e fazer os exames regulados. A mamografia é o principal exame para a detecção do câncer de mama, o tipo que mais mata as mulheres. Dentro do outubro rosa, a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou exames de mamografia pelo SUS em clínicas particulares de Maceió. Só nesta aqui, que fica na Ponta Verde, estão sendo disponibilizados para pacientes de 50 a 69 anos 20 exames por dia. Basta pegar a guia em qualquer unidade básica de saúde de Maceió, pode ser assinada por médico ou enfermeiro, agendar previamente, por conta do coronavírus, tudo tem que ser previamente agendado, e vim portando documento oficial com foto e cartão do SUS. A gente está prolongando até novembro por conta do período de pandemia, a gente sabe que muita gente está voltando, muitos médicos estão voltando, então aí se prolonga até o dia 30 de novembro. Há 12 anos, Josimeire retirou a mama direita ao descobrir um câncer. Depois da cirurgia, a descoberta de uma metástase no fígado levou a enfermeira a fazer um tratamento contínuo. As quimioterapias não desanimam a paciente que só pensa em se cuidar. Sempre cuidei, continuo cuidando, agora com mais atenção e a gente passa a valorizar mais a vida, às vezes é necessário uma pancada assim diferente para você dar mais valor à vida. Esta oncologista explica que a prevenção é o melhor caminho contra o câncer de mama e ensina como fazer o autoexame. O autoexame, ele basicamente, ele se divide em três etapas. Uma etapa que a gente fica na frente do espelho, e essa etapa a gente está com os braços estendidos para a gente ver a simetria da mama. A outra parte do exame é o exame com os braços estendidos. Esse, por sua vez, quando a gente está com os braços estendidos, a gente começa a fazer a palpação da mama, que ele também se define em três etapas. A etapa número um é que a gente vai fazer ao redor da mama um movimento circular. o outro é a gente palpando do bico do seio até a periferia do seio. E a outra é a palpação da mama de baixo para cima e de cima para baixo ou tanto faz. O terceiro passo é a paciente deitada na sua cama, ela eleva os seus braços e ela faz o mesmo processo que eu expliquei anteriormente. Laços da Vida Oferecimento Alfa Curativos especializada em curativos especiais, prevenção e tratamento de feridas. Muito bem, gente, agora vamos falar sobre cultura afro. Ela está nas roupas, está na vivência e nos cabelos. Aqui em Maceió existem diversos salões que valorizam e deixam as belas com as madeixas impecáveis. São tranças ou cachos que valorizam a beleza negra e elevam a autoestima da mulher e é bom demais. Vamos ver. Com movimentos rápidos, a empresária Ectania e suas auxiliares vão trançando os cabelos das clientes nesse estúdio afro que fica no bairro do Jacintinho. Usando suas habilidades com as mãos, elas transformam o cabelo em diversos tipos de penteados afro. Cris Honorato é cliente assídua do salão. Ela nos contou como conheceu a Ectania. Eu sou apaixonada pela cultura africana e por a Ectania ser o único salão afro, africano, tipicamente africano, eu me sinto confortável e confiante com o trabalho. Então eu sou apaixonada, sou fã das meninas, sou fã da Ectania e admiro demais o trabalho dela, sou fã de carteirinha, porque todos os penteados que a Ectania inovam em mim, faz com que esse empoderamento venha a fluir com mais propriedade. Para a Cris, usar o cabelo afro é uma forma de valorizar a cultura das suas origens e fortalecer a autoestima da mulher negra. Representa a aceitação mesmo, o empoderamento feminino, a questão da aceitação e representação mesmo. Quando chegou ao Brasil, Ectania começou aos poucos. Nas horas vagas, ela fazia tranças nos cabelos das amigas, que a incentivaram a montar e abrir o salão. Surgiu dos meus próprios clientes e minhas amigas, porque no meu país a gente não tem essa cultura de fazer um salão para fazer a penteada afro. A gente não veja esse trabalho como profissional, entendeu? Aí começaram a surgir os meus próprios clientes, que tendo a falar do seu salão e minha amiga Cris sempre está aí me ajudando. Eu falo, não, não, não. Depois chegou um dia e eu falei, não, eu vou fazer. Se uma coisa que eu sei fazer desde quando eu tenho oito anos de idade eu sei fazer o cabelo. Então não é agora que eu vou ter dificuldade e eu vou fazer. Aí eu abri o salão, graças a Deus, deu certo. Ela, que sempre faz questão de usar roupas típicas do seu país natal, ficou surpresa quando o seu salão passou a ser um ponto de referência da cultura africana em Maceió. Eu me sinto tão bem quando uso essa roupa. Apesar as pessoas falarem, nossa, vocês gostam de usar florido, vocês gostam de usar roupa dessa estampa. A gente se sente bem com isso. Esse vestuário que eu fiz hoje era uma etnia balanta, a mulher que vai ser casada, vai ser noiva. Então quando a pessoa vai ser noiva, veste desse jeito. Com a alta crescente de autodeclarados negros no Brasil, a valorização da estética negra por meio da autoestima de assumir os cabelos crespos e penteados afro também cresceu. Prova disso é que o estúdio de Equitânia não para de receber clientes, querendo usar algo que as represente etnicamente. As pessoas gostam de fazer boxe braid, entrelace, que eu estou fazendo agora, crochet braid, porque a gente faz a nossa penteada é típica africana mesmo. A gente não usa nem aqueles outros elastecos, usa isso, usa isso, não. A gente faz uma penteada típica africana mesmo. Beijo para a Equitânia que faz esse trabalho sensacional. Estou indo embora, mas amanhã tem mais. Tudo de bom para você. 11 da manhã. Deixa eu chamar meu amigo maravilhoso lindo.